É um prazer estar aqui na loja da minha amiga Débora. Eu não sabia que aqui era a capital do churrasco. Então se preparem que nós vamos sair daqui pra uma churrascada. Tem churrascaria aberta hoje? Tem, com certeza sim. Então tá. Então é um prazer, um empreendimento assim, aqui em Lagoa Vermelha, que entrega em todo o país, né Débora? Então eu vim aqui pra mostrar pra Serra Gaúcha e pro Brasil o que a Débora tá oferecendo pras nós mulheres e para os homens. Muita felicidade que a gente tá inaugurando a loja hoje. E sejam todos bem-vindos. A gente tá procurando trazer novidades dos grandes centros aqui pra Lagoa. E estamos aí, vão ser todos muito bem recepcionados, muito bem atendidos. É um prazer pra gente contar com a presença e a visita de todos vocês. Um pouco tensa, né, Bosa, né? Mas muito grata. Quero muito agradecer todos os desenvolvidos, todos que estão presentes. Também quero aproveitar para fazer o convite. Espero que vocês conheçam e venham conhecer a nossa loja e ver os produtos que a gente tem. E é isso. Débora, eu quero que você destaque pra nós algumas peças, alguns modelos, algumas marcas que o pessoal que está nos assistindo vai vir encontrar aqui na loja. A gente tem a coleção da Monique Camargo, da Pro Fitness. A masculina, que é a Apolo. Tem a Calvin Klein, a Adidas. Tem diversas marcas masculinas. A feminina também, a gente trouxe a Chanel. É, Luiz Vitton. Tentar trabalhar com marca e trazer as novidades pra Lagoa Vermelha. Perfeito. Então, é o pessoal vindo aqui pra conseguir e pra acompanhar e ver essas peças únicas. Aqui em Lagoa Vermelha, na loja Débora Oliveira. A gente tem o Instagram. Também você consegue realizar a compra online. É, no site da loja, que é Débora Oliveira dos Pés da Cabeça. É, entregas também a gente faz online. Perfeito. Tem um telefone pra contato que o pessoal possa já agendar, já possa chamar você? Sim. É, pra realizar as compras no WhatsApp, você consegue vir no... Só entra em contato no 99907-8432, que é o WhatsApp da loja. Beleza. Localizado, então, no centro da cidade, aqui na rua Protásio Alves. Isso. Aqui mesmo, no centro da cidade, Protásio Alves, o número 178, aqui do lado da padaria Real, bem localizado no centro.